Há algo nitidamente relacionado com o cool jazz na coolness da Bossa Nova, entendeu? Agora eu vou cantar uma chanson que já registrei com Hiwichi Sakamoto e Cesare Airov e Vora. Le nom em francês é change. O Cique. Hiwichi Sakamoto vai bem, porque... ...en japonês. Mas Cesare Airov e Vora. E um nome completamente português, então... Isso foi para o projeto Red Hot and Rio, com as chansões brasileiras registradas por muitos de todos. E eu registrei essa aqui com os dois que eu disse. A madrugada já rompeu Você vai me abandonar E eu sinto que o perdão você não mereceu Eu quis a ilusão Agora a dor sou eu A madrugada já rompeu A madrugada já rompeu A madrugada já rompeu Pobre de quem não entendeu que a beleza de amar é se dar E não querendo pedir nunca soube o que é perder pra encontrar Eu sei É preciso perdoar Foi você quem me ensinou Que um homem como eu Que um homem como eu Que tem por quem chorar Só sabe o que é sofrer Se o pranto se acabar Se o pranto se acabar Madrugada já rompeu Você vai me abandonar E eu sinto que o perdão Você não mereceu Eu quis a ilusão Agora a dor sou eu Madrugada 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 Obrigado.